Música 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 Obrigado, obrigado ao carinho de vocês, obrigado aos outros grupos que estão presentes, os outros grupos também, muito obrigado. Obrigado, tem gente que vem de fora hoje aqui, tem gente de longe de vocês, né? Tem gente que morre hoje aqui hoje. Muito obrigado ao carinho de vocês, viu? Que bom! Que bom! Que bom! Passado para o australho, gente. Ô, Júlia, deu certo o que levou a informação? Não é sério? Vamos fazer uma brincadeira?